Música Um momento para agradecer e relembrar anos de dedicação e trabalho prestados à Universidade Regional de Blumenau. Um momento de reviver boas lembranças. Em mais uma edição do evento, eu levo a FURB no coração, servidores que se aposentaram no período de maio de 2015 a abril de 2016, foram homenageados em uma sessão solene do Conselho Universitário, o Consune da FURB. O evento foi realizado no auditório da Biblioteca Universitária, Campus 1 da instituição, e contou com a presença de parentes, amigos e ex-colegas de trabalho dos servidores homenageados. Aplausos Instituído em 2008, o evento tem como objetivo valorizar e reconhecer os profissionais que por anos se dedicam à FURB. A homenagem acontece em dois momentos, no mês de maio, quando são homenageados os servidores aposentados dos últimos 12 meses, e no mês de outubro, para homenagear os servidores com 25 e 30 anos de trabalho. A organização do evento é da Coordenadoria de Comunicação e Marketing, da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, da Divisão de Cultura e também da Reitoria da FURB. Uma homenagem para ficar na memória e no coração de cada servidor. Aplausos Aplausos Aplausos